Música Fala galera, vocês mais um vídeo de Clash Royale dessa vez só Eu sou aqui pra vocês pra mostrar um bug infernal Que com certeza já atingiu você Ou se não atingiu com certeza em breve vai atingir Ele é uma coisa que irrita qualquer pessoa que está jogando E leva qualquer uma da range Que é basicamente o bug onde quando tudo trava Provavelmente isso é ocasionado por algum problema na sua internet Ou mesmo por um problema no seu 3G Mas a lenda acontece de não ser nenhum nem outro E acaba travando tudo e você não consegue colocar tropa nenhuma E aí você já sabe o resultado, você perde Então gente, eu vi esse vídeo lá no canal do BZ Clash Então eu recomendo muito que vocês passem lá Eu vou deixar o link aí na descrição Vocês passem lá e deixem a hashtag Marcela Porque ele se vestiu de mulher Então esse aí é um replay dele, dele atacando E você vê, começou aí o replay e ele começa Elixir insuficiente Elixir insuficiente Parece aquelas recadas de caixa postal E mano, na boa, sem querer jogar Bakumi em vocês, gente Se isso não aconteceu até agora Você tem muita sorte E provavelmente num futuro próximo vai acontecer Se a Supercell não consertar logo Então vamos se mobilizar aí E por favor Supercell, corrija esse bug do Elixir, cara É muito chato Ainda mais quando você tá lá naquela batalha Pô, vou subir de arena no BZ Aí tava quase na arena A5, por exemplo Mas supõe que você pega um cara bem fraquinho Que tá 200 troféus abaixo de você E ele ganha Você perde 40 Você se ferrou E assim, pessoal Sobre a internet do BZ A internet deles, se você não sabe É de 30 megas E cara, é muita coisa E tanto que isso já aconteceu até comigo aqui E aqui em casa É 120 megas Então, tá ligado? O negócio não vai Não flui E não tem razão pra internet Dar uns picos desses Porque ao mesmo tempo que eu tô jogando no PC Só o Clash Royale trava E isso é muito estranho Tá ligado? Então digamos que pode ser afirmado Que é um bug do jogo Você não consegue colocar tropa Você não consegue colocar Elixir E quando você vai entrar lá Não tem mais nada Você tomou umas 3 coroas lá E você chora Você não pode fazer mais nada Entendeu? É menos 40 troféus, cara É triste demais E infelizmente aí A realidade de muitos jogadores É o que acontece Entendeu, pessoal? Então, mano Supercell Conserta aí Sério, por favor Tipo Vocês perceberam até Que não ficou aquele avisinho De que a internet Tá perigando Tá Tipo Vermelhinha Então Com certeza não foi Então descarta essa hipótese, gente Então espero que vocês tenham gostado Por favor, gente Tô alertando aqui já Pra, velho Qualquer bug É bom que a gente relata E já vai ser resolvido Mano Vamos Se vocês tiverem algum bug Por favor, me digam aí embaixo Nos comentários, beleza? Então eu trago aqui A gente mostra aqui no vídeo E como a Supercell Vai ter ciência do que tá acontecendo Vai ser consertado Então, gente Deixa seu like Também se inscreva no canal Caso ainda não sou inscrito E eu ficando por aqui Falou? Eu fui Até o próximo vídeo Fui!